Olá, Vaga Luminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil Zero aqui do canal. E, senhores, nós vamos continuar aqui a nossa saga, né, da nossa série. Eu acredito que o ponto que a gente tá desse jogo é mais ou menos da metade pro final já, tá? Aonde a gente vai sair aqui da mansão. Então, vale lembrá-los que não esperem uma gameplay de extrema qualidade, não sou profissional do joguinho. Tudo que vier a acontecer aqui é pra puro entretenimento e divertimento nosso, pra que a gente passe alguns bons momentos juntos, tá? Outra coisa, senhores, toda vez que eu inicio um novo episódio aqui, eu fico pensando, é agora que eu vou morrer. Mas, até o momento, estamos ilesos. Será que isso vai durar, senhores? Mas, pro episódio de hoje, eu tenho as minhas dúvidas cruéis, tá? Então, pra quem não se lembra, no episódio passado, então, a gente tá dessa seguinte forma aqui, tá? Com esses itens. Rebequinha tá assim, o Billy tá assim. Eu já levei os materiais que a gente precisa e os recursos pra uma área de transição, aonde a gente vai sair da mansão pra uma nova região, tá? E a Rebeca, então, tá aqui no hall. E o Billy tá aqui já na saída, que é onde eu vou levar a Rebeca até ele. Jogar com os personagens separados, de certa forma, eu acho que proivine eles e protege eles de levar dano à toa, né? Dano de graça. Porém, acho que atrasa um pouco a gameplay, né? E, às vezes, a gente passa um pouco mais de sufoco, tendo que ir de uma área à outra duas vezes, que é o que vai acontecer agora. Bom, então, eu vou seguir o caminho aqui, pessoal, que é o nosso objetivo. Vindo pra essa porta que a gente destrancou com a Rebeca, depois de enfrentar aquela centopeia, mais ou menos, naqueles momentos ali. Aqui tem o barulhinho já daquele bicho que parece uma barata. É um bicho bem perigoso, por sinal. E a gente tem que passar daqui ilesos, tá? Sem levar dano. Isso não é uma tarefa muito fácil, mas... Consegui passar todas as vezes daqui sem levar dano. Aparentemente foi fácil? Aparentemente foi. Mas não é não, tá? Porque se você moscar ali um pouquinho, titubear nos controles, leva dano. Bom, senhores, aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui, acho que o Ink Ribble, tá? E agora eu vou dar mais uma verificada aqui. Bom, acho que o mais prudente a se fazer nesse momento, de verdade, é já usar as placas, tá? Ai, eu tô muito, muito, muito nervosa. Vocês não fazem ideia. Eu tô bem, assim, ansiosa, apreensiva, tá? Olha, eu não lembro quando foi a última vez que eu joguei Resident Evil Zero. Mas eu acho que, com certeza, tá beirando uns oito meses pra mais, viu? Da última vez que eu joguei. A última vez que eu joguei foi no PlayStation mesmo. E... Faz tempo, faz tempo, faz tempo que eu nem ligo. Olha o que eu falei pra vocês, que agora a estrutura, ela dá uma mudada, ó. Abaixou. Então, muda a nossa relação com a parte da mansão, né? Destrancou essa porta. Agora, senhores, eu vou dar um jeito aqui de organizar o inventário, ver o que que é prioridade levar. Bom, senhores, eu resolvi deixar o inventário deles assim, tá? A gente vai utilizar principalmente o Billy agora. Eu imagino que esses itens aqui serão suficientes pro que a gente tem pra enfrentar nesse momento, tá? Deixei a Raja Launcher com a Rebeca, umas munições ali, tá? Mas depois eu vou reorganizar isso daqui. E esses itens de cura, talvez tenha mais itens pra onde a gente vai agora, itens de cura. Mas eu resolvi levar esses daqui, tá bom? E vamos seguir depois. Eu vou ter que retornar nessa região, como eu falei pra vocês. Essa é uma área de transição. E vamos pro que realmente interessa. Eu acho que aqui, de cara, não vai ter inimigo. Tem sim. Já tô ouvindo os passinhos deles. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui o parceiro passivo. E vou trocar pra Rebeca. Não, não tem bicho não. É só os rubuzinhos. Beleza, galera. Não tem problema não. Aqui, então, a gente vai ter que fazer um micro puzzlezinho. Pra poder acessar essa região aqui. Pra cá, eu vou passar depois. Então, eu vou focar no objetivo principal. E essa pode ser a nossa ruína. Talvez. Não sabemos. Eu acho que é esse aqui que eu tenho... É. Vamos lá, Billy. É com você. Eu confio, hein? Nossa! Não confio, não. Não tô muito confiante. Mas vamos lá. Se tudo der errado, a gente tem um save aqui pertinho, né? Caramba, tô nervosa. Olha só a situação do local. Aqui, aparentemente, é uma capela, né? E assim, senhores. Ó, aqui dentro. Eu sei que poderia ter salvo aqui. Mas eu não quis arriscar, tá? Como eu disse pra vocês no episódio anterior. O recomendado é salvar aqui. E não da forma que eu fiz, tá bom? Aqui a gente tem munição de G-Launcher. A gente tem o Ink Ribble. E a gente tem um pouco mais de munição de escopeta, tá? Bom. Eu não sei se eu não pegar agora. Se eu perco isso daqui. Espero que não. Acho que não. Então eu vou deixar aqui assim mesmo, tá? E vou ficar com esses itens no inventário. E torcer pra que seja suficiente. Vou salvar só depois que eu completar a missão daqui, tá? Um dos inimigos mais chatos desse jogo. Já errei o primeiro tiro. Mas sem dúvida é um dos inimigos mais chatos. Tem um esquema aqui, tá, galera? O problema é esses morceguinhos aqui, ó. Esses morceguinhos são um problema. Caramba. Deixa eu combinar aqui. Como vocês puderam ver, já errei alguns tiros. Ó. Caramba. E o problema é que ele tá atirando nos morceguinhos. E não no morcego grande, que é o que eu preciso atirar. Fica imaginando... As pessoas que estão acostumadas a passar dessa parte aqui... Bem tranquilo. E eu me ferrando. Tá bom. Tá. Sofri um pouco. Sofri. Né? Como eu disse pra vocês... Acontece que... Tem um esquema ali que eu não soube... Me proteger dos morceguinhos. Então, sim. Eu sofri um pouco. Porém... Acho que, assim... Não foi a pior... A pior definição da situação, sabe? Então, acho que... Até aí, ok. Agora, galera... Eu vou entrar aqui com a Rebeca. Eu acho... Deixa eu ver, assim... Quem que eu subiria? Parece que você pode usar alguma coisa pra chegar lá em cima. Ok. Antes da gente ir pra lá... Eu quero vir aqui e pegar os recursos. Eu nem sei se eu deveria salvar agora... Mas eu acho que deveria sim. Porque se eu não salvar agora... E eu vier a falecer... Pode acontecer ainda. Porque o lugar que a gente vai agora é um tanto quanto hostil, tá? Então, pode acontecer. Eu não sei quem de fato deveria subir. Se seria o Billy ou a Rebeca. Eu realmente não sei. Eu acho que o mais prudente é o Billy subir. E a Rebeca ficar por aqui, viu? Vamos salvar. Até porque se alguma coisa der ruim... Aí a gente troca o personagem, né? Mas eu acho que é melhor a Rebeca subir. Salvo aqui na igreja, então. Agora, senhores... Eu vou reorganizar de novo o inventário deles. Ver o que vai ficar com quem. O que é mais urgente, né? Pra gente poder dar prosseguimento. Então, o Billy vai ficar embaixo e a Rebeca vai subir. Beleza, senhores. Eu fiz aqui uma organização, então. Eu vou fazer de modo que a Rebeca suba. Eu acho que vai ser mais prudente ela subir. E o Billy vai ficar embaixo. Se eu não me engano, é necessário a Rebeca na parte de cima. Não tenho certeza absoluta, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Peguei aqui o gancho, voltei lá na área de transição. Naquela parte redonda. Peguei o gancho. Vou deixar ela com a escopeta pra que ela se proteja melhor. E a pistola... Acho que eu vou trocar com ele. Pegar a pistola dele, que é melhor, tá? E assim eu vou subir, então, com a Rebeca. Aí, pra gente continuar aqui... O Billy, ele tá meio zoadão, né? De vida, mas... Vou deixar assim por enquanto. Aí eu posso vir aqui e usar. Como? É... Vamos ver. Pra gente poder subir nesse... Nesse buraco que tem ali. Aqui é uma área bastante perigosa. Mais ou menos igual aquela porta azul. Será que é isso mesmo, gente? Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu uso isso daqui. Tá. Bom, acho que na verdade não tá fazendo diferença, né? Não sei, hein? Parece que não fez diferença, não. Destranquei aqui. Gente, não fez diferença quem subiu e quem ficou. Achei que faria, porque eu sei que eles vão se separar. Vou até pegar o Billy já aqui. Eles vão juntos lá pra... Pra aquele local. Talvez é numa outra área que vai fazer diferença. Quem sobe e quem fica, né? Deixa eu equipar o Billy com a pistolinha. Aqui. Bora junto, gente. Meu Deus, cara. Que agonia esses dois no elevador. Tá. Bom, a gente vai passar muito nessa área aqui, tá? Então, acho que é a partir daqui que faz diferença quem sobe e quem desce. Sim, ó. Temos mais um Ink Ribble. Eu acabei deixando os Ink Ribbles lá na outra área, mas eu posso pegar depois. Eu tô sem espaço no inventário, ó. Com os dois. Então, não tem problema. Eu vou deixar o Billy aqui. E vou com a Rebeca. Deixa eu equipar ela com a... Eu vou equipar ela com a pistola. Não, com a escopeta. E vamos aqui, ó. Ah, tem um arquivo. Nossa, esqueci de olhar o arquivo da sala de conferência, gente. Ficou um arquivo pra trás. O diário do Marcos. Página foi arrancada. Problemas são improváveis, mas eu guardei meus bebês em uma cápsula especial. Mas não sei se é seguro levá-la comigo. Vou escondê-la naquele lugar. Para esconder uma folha, coloque-a em uma floresta. Para abrir a cápsula, é necessário agente removedor. Os lacais de Spencer nunca vão descobrir como fazer. Ou será que vão? É aqui, ó, que faz diferença quem sobe e quem não sobe, tá? Bora lá. Rebeca, é melhor subir aqui. Porque é ela que tem o... Os negocinhos de misturar, né? Os mixer, como vocês mesmo lembram, né? Aqui eu tenho outra... Aqui eu vou deixar aqui... O gancho. Não... É, ainda vou levar, galera. A não ser que eu tenha... Eu acho que eu tenho que pegar um item aqui nessa sala. Ó. Hoje, sob ordens do diretor Marcos, eu mudei o código de acesso à plataforma. Depois, perguntei a ele em que seria baseado o código. Ele me disse que seria baseado em algo relacionado ao crescimento das suas crianças. Mas o diretor é sozinho. Não é casado e com certeza não tem filhos. O que ele quis dizer? É, galera. Aqui tem um galão. Atrás desse bicho tem um item que eu vou precisar pegar. Atrás desse bicho tem um item. Que eu me lembro. Eu vou precisar voltar ali, senhores. Agora, qual que é o item? Aí que tá a pergunta. Vou descartar aqui. Nossa, um molotov aqui ia muito bem, né? Mas agora já foi. Até porque eu não sei usar o molotov. Ai, gente, me desejem sorte. Porque eu tô sem... Condições nenhuma. Ó. Apertar o botão? Sim. Uma das capas está brilhando. Pegar? Peguei. O bicho parece que ainda meio que não se transformou. Então tá safe, galera. Ó. E aqui tinha um... O mapa. Eu vou voltar a tentar pegar. Porque tá bem na beiradinha da porta. Acho que dá pra pegar. Vamos ver? Ai, meu Deus. Que nervoso. Quando a gente sai de um lugar ileso, tem que voltar e correr o risco. Aqui, ó. Mapa do local. Aqui é o laboratório, né? Nossa, gente. Tá. Peguei a cápsula que eu precisava. Ai. Estamos dessa forma. Eu acho que eu vou descartar essa cápsula por enquanto. Vou. Tá? A gente sabe que tá aqui. Aqui acho que eu não abro ainda. Eu não lembro o que que eu coloco dentro dessa cápsula. Aqui. Aqui eu vou abrir. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, viu? Com o que que eu vou xeretar por aqui. Tá. Aqui é a parte de fora. Tá trancado. Aqui é um save. Tem uma ervinha, caso eu precise. Outro ink ribbon. E uma garrafa. Só que eu não peguei aquele negócio. E não adianta eu voltar lá pegar. Não tem problema, gente. Ok. Aqui tem o ink ribbon. Aqui a gente sabe mais ou menos o que que tem. Vamos seguir. Vou voltar várias vezes nesse local aqui. Então é bom lembrar dele. E aqui é o nosso objetivo. Aqui, gente, é um local que é muito confuso. Confuso, tá? A propósito. Esses caras estão tudo vivo. Só isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Tudo vivo. Eu não sei se eu tento atirar neles no chão, sabe? Olha o filho da mãe. Não levanta. Ok. Ó, com o vermelho. Lembra que a gente precisava combinar? O produto químico já tá aqui. Então a gente combina com o vermelho. Foram misturados o vermelho e o verde. Deu agente de limpeza. Bombeamento de gás para a sala ao lado. O dispositivo está vazio. Eu não sei se eu tenho que colocar aquela cápsula aqui dentro. Registro de crescimento de sanguessugas. 3 de fevereiro de 78. Ó, a administreio tem 4 sanguessugas. Sua disposição para sobreviver às levas, primeiramente, ao parasitismo e ao predatismo. Elas, então, se reproduzem e se multiplicam. Sua biologia simples as torna candidatas alternativa para pesquisas sobre armas biológicas. Depois disso, não foram observadas mudanças maiores. 78. 7 dias depois da administração do T, rápido crescimento para o dobro do tamanho original. Sinais de transformação surgindo. Reprodução bem-sucedida. Elas duplicaram sua quantidade em uma hora. Mas seu apetite voraz as leva ao canibalismo. Aumentei imediatamente o suprimento de comida para dois. Hum, gente, isso daqui é o puzzle que a gente tem que resolver, tá? Perdemos metade quando a comida reagiu. Contudo, as sanguessugas estão aprendendo com a experiência e estão começando a mostrar comportamento de ataque em grupo. Elas também estão parando com o canibalismo. Sua evolução está superando as expectativas. Aqui é realmente o puzzle que a gente tem que fazer, tá? Ai, filho da égua! Vou nem falar nada, viu? E aqui eu não sei se eu vou precisar daquele item que está ali fora, sabe? Aqui vai ter o elevador. Que o Billy pode passar coisas para a gente. E eu posso passar coisas para... Ai, meu Deus! Ai, fodeu. Será que derruba? Meu Deus! Pera lá, o Billy está em apuro, gente. Meu Deus, vou voltar aqui. Estão atacando o Billy, estão atacando o Billy. Ai, meu Deus! Falei para vocês... Nossa! Usa! Filho da mãe! Tinha um jeito, galera, de o Billy não ser atacado aqui. Eu poderia ter simplesmente... Vocês viram o que aconteceu, né? Aqui eu poderia ter ido de base, assim, ó. De graça, tá? Tem alguma coisa que não dá gatilho nesse bicho aqui. Eu não lembro exatamente o que que era. Se era posição, mas tem alguma coisa que não dá o gatilho dele, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Aqui eu saí com a Rebeca porque se eu deixasse ela aqui, talvez ela poderia ser atacada porque ainda tem bicho. Ai, meu Deus! Muito bem! Estamos vivos, combina aqui. Eu acho que eu vou precisar daquele frasco, hein? Tem mais aqui um item. Ó, doutor Marcos, cofundador do Abrela, desapareceu há 10 anos. Resultados de sua pesquisa foram mantidos em segredo por todo esse tempo. Tá, galera. Deu preguiça de ler, tá bom? Leiam aí se vocês quiserem. Que eu, sei lá, tô muito nervosa para ler nesse momento. Eu quero só ver como que tá... Usar. Examinar. Eu acho... Será que eu vou ter que... Acho que eu vou ter que misturar com aquele negocinho que ficou lá fora, viu? Que eu deixei, sabe? Uma cápsula. Provavelmente. Vou ter que voltar, galera. Porque eu não lembro. Tem uma cápsula. Talvez eu tenha que misturar a cápsula com esse agente aqui. E é assim mesmo. Não vai e vem. Não tem outro jeito. Essa cápsula que eu deixei aqui, ó. Vamos ver se é assim mesmo. Combinar. É isso mesmo, galera. Aí eu fiz um meio... Azulzinho, na verdade, né? E o que eu preciso, acho que é verde. E eu não tô lembrada exatamente o que eu tenho que fazer. Aqui nesse local, eu não vou conseguir colocar nada aqui, ó. O dispositivo tá vazio. Seria bom eu pegar um vermelho aqui. Tá? Tem um vermelho aqui agora. Eu não sei se eu mandar o azul pro Billy. Pode ser que eu tenha que mandar o azul pro Billy, galera. Porque aqui é um verde, ó. Isso. Aqui é um... Eu tenho que mandar pro... Ai... Eu poderia ter pegado o verde aqui, não o vermelho, né? Se eu quiser descartar esse daqui... Não deixa o vermelho mesmo. É, galera. Aqui não vai encaixar, tá? Porque esse que eu tô é azul, ó. Então não vai encaixar. Tá vendo? Nada aconteceu. O texto já achava errada. Porque não é daqui. Então, eu vou mandar pro Billy esse daqui. Eu acho que é assim. O Billy vai ter que resolver lá embaixo. Beleza? Mandar algo? Sim. Será que eu consigo mandar a arma? Eu acho que eu conseguiria, talvez, mandar a arma e o Billy fica com a arma melhor. Vamos pegar o item. Ó, peguei o azul. E eu vou tentar trocar a arma deles aqui. Daí o Billy vai ficar com a arma melhor, já que a Rebeca tá com a... Tá com a outra pistola. Ela tá com a espingarda também, né? E vem e vai. E vai e vem. E assim mesmo, não tem jeito. Peguei. Eu podia ter carregado, né? Podia. Porque provavelmente... Não, devem carregada. Beleza. Tá easy. Só do naval fazer isso mesmo, né? Beleza. Agora eu pego aqui com o Billy. A arma. Vou ter mais tranquilidade. E aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Equipar. Equipar. Eu acho que eu vou deixar esse coisa aqui, ó. E acho que eu vou deixar esse aqui também. Acho que sim é suficiente. Eu preciso achar o lugar que eu vou colocar... Essa... Essa peça. Aqui foi onde a Rebeca subiu. Aqui é um simples elevador. E aqui eu saio, não é? Mas aqui eu acho que eu venho do elevador que eu tava. Então, aonde que eu vou pôr essa peça? Essa área é muito confusa. Hum... Tá. Acho que lembrei. Mais ou menos. Muito mais ou menos. Tem que ter um botão pra eu abrir a passagem. Ali pro Billy. Aonde que é esse botão? Não me lembro direito. Mas tem que ter. Que é nessa área. Aqui, ó. O botão aqui, ó. Sim. Aí, ó. Aí, gente. Tá indo, cara. Só que agora a gente tem um amiguinho maravilhoso aqui, né? Ai, Billy. Ai, Billy. Ó, se transformou. Eu vou ter que matar esse cara, gente. Eu deveria já ter matado ele com a Rocket Launcher, né? Mas eu não matei. Então, é isso. Aqui nessa região... A gente pega munição. Tem coisa importante aqui, viu? Ainda bem que... É, eu tô com o inventário vazio. Vai, acho que vai dar certo. Aqui, o que que temos? Olha, o regulador que é necessário. Aqui vai ter uma foto, né? Fotografia antiga. O cara que fica cantando lá, o das sanguessugas, né? Aqui tem alguma coisa também que eu não lembro o que que é. Mas aí tem bicho. Filho da mãe. Descansa aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Beleza. Ambos estão descansando. Aqui a gente tem... Ah, pedrinha verde que eu precisava. Ótimo. Agora é só voltar, galera. E vai ter o nosso querido amigo aqui, como vocês mesmo lembram, né? No corredorzinho. Bora lá. Ótimo. Deu bom. Deu bom. Ok. Tudo bem. Tudo certo. Tudo... Tudo sob controle, né, senhores? Bom, agora... Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que mandar esses itens aqui pra Rebeca. Que é esse daqui. E vou ter que mandar o outro também. Vamos ver aqui com ela. Tá. Tá fazendo esse barulho porque ela tá logo lá em cima, né? Então tá tudo certo. É aqui, ó. Como que eu tô de inventário? Tenho item suficiente. Então eu vou pegar aqui. E agora eu tenho que passar com o Billy um outro objeto também. Porque muito provavelmente é a gente que vai usar. É a Rebeca que vai usar. Ah, então como vocês puderam ver, tinha que ser a Rebeca lá em cima sim. Porque só é ela que consegue misturar o item, hein? Beleza, galera. Então agora eu peguei tudo que eu precisava aqui, né? Nosso inventário tá dessa forma. Como vocês podem ver. Peguei então aqui, ó. O amuleto de sanguessuga verde. E tô também com o regulador de entrada da bobina. Que pode ser isso aqui que a gente tem que colocar em algum lugar, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Portanto, deixa o likezinho. Se inscreve se você for novo. A gente vai continuar no próximo episódio, tá? Tá numa parte bem interessante agora. Então fiquem ligadinhos. Não perde o próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus